Falando sobre o livro Parte 2, chegou o momento de analisarmos a obra O Livro Dentro da Concha, cuja leitura foi solicitada dia 24 de julho pela plataforma Google Sala de Al. Torcemos para que essa leitura tenha mitigado os efeitos do isolamento social e despertado sua imaginação durante esse período. 1. Aspectos da obra. Título do livro. O livro dentro da concha. Autor. Ilustrador. Editora. Gênero. Número da edição. Ano. 2. Quais são os personagens da história? Descreva-os fisicamente e psicologicamente. Fale especialmente sobre o Pedro. Como ele era? 3. Faça uma pesquisa sobre o autor. Quem é Ricardo Filho? 4. Como se chamava o clube de Pedro? Como era esse lugar? 5. Você já realizou a experiência de colocar a concha no ouvido para escutar o som do fundo do mar? Como foi? Ou como você acha que seria? 6. A história traz a mensagem de que a sua imaginação pode transformar a realidade. Você concorda com essa afirmação? Justifique a sua opinião. 7. O que é realejo? O que Jonas fazia com o realejo? 8. Você achou o título da história adequado? Por quê? Que outro título a história poderia ter? 9. Faça um resumo da história. Enredo. 10. Qual é o desfecho da história? O que acontece no final? Você gostou? Justifique. 11. Quem é o narrador ou a narradora do texto? 12. Escreva sobre a parte sobre a personagem que você mais gostou. 12. A leitura é para o intelecto o que o exercício é para o corpo. Joseph Edson. Bom trabalho.